Olá, há várias opções para você se divertir com essa semana. Confira. O Cine Comunidade apresenta nesta quarta-feira o filme O Reencontro, estrelado por Morgan Freeman. Depois do filme, rola um bate-papo com jornalista e crítico em cinema André Azenha. Nesta quinta-feira, a banda mais bonita da cidade se apresenta no Teatro Coliseu. Atualmente, a banda trabalha na turnê de lançamento do segundo disco, O Mais Feliz da Vida. Não quer dizer, porém, que sozinho eu possa ser feliz, pois então decora esse texto sob o pretexto de não parecer uma vez. Para as crianças, neste domingo tem o espetáculo Peppa Pig e o Porquinho Mal. Baseado na série de TV da Discovery Kids, Peppa Pig é a opção para levar a garotada. Para quem gosta de teatro, não pode perder a peça Cantata para um bastidor de utopias. O espetáculo trata-se de momentos de uma história de opressão e utopia, como a Guerra Espanhola e o golpe militar no Brasil. Neste sábado, acontece o espetáculo da Cia Internacional Tango e Paixão. Este é o quarto ano que o público pode conferir o espetáculo imperdível no Teatro Coliseu. E não perca, a partir deste sábado, a série Desencontros está no ar no canal Sony. Com a maioria das cenas gravadas em Santos, a série traz em seu elenco Tayla Ayla, Paulo Vilhena, além da participação especial de Fernanda Young. Vale a pena assistir. Então vamos viver, um dia a gente se encontra. Então vamos viver, um dia a gente se encontra. Com tanta opção assim, só não se diverte quem não quer. Acesse bocnews.com.br E fique por dentro de toda a programação cultural. Acesse bocnews.com.br Acesse bocnews.com.br